Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Crianças, prestem atenção. Temos o jogo da caixa. Primeiro, a gente tem essa daqui, que vai de 1 a 6. E o número 1 vai ser pescoço. O número 2 vai ser boca. O número 3 vai ser queixo. O número 4 vai ser orelha. O número 5 vai ser barriga. E o número 6 vai ser mão. Aí a gente tem a caixa número 2, que vai ser essa daqui, que a primeira vai ser beijar. A segunda, lamber. A terceira, morder. A quarta, beijo de língua. E a sexta, chupar. Meu Deus! E aí nós dois vamos fazer tudo isso. Tá te enamorando, né, Renato? Né, Renato? Ó, aqui a gente tem as cores. O vermelho é a Lari. O rosa é a Ana. O amarelo é a Vanessa. O azul é a Camila. O preto é a pessoa pode escolher quem que ela quer nesse preto. E o verde é o Renato. Comece. Boa sorte. Vai, miga. Eu confio em você, vai. Tá aí, Ana. Olha! Ai, meu Deus, ele tá nervoso. Vai, Ana. Um. Achei que foi beijar. Vamos ver que parte do corpo. Que parte do seu corpo ela vai te beijar, hein, Renato? Fica quietinho. Deixa eu ver. Dois. Boca. Não sei se é sério. Mas é isso aí, não. Não sei se é sério. É ela que escolhe. Você quer que ela escolhesse o quê? Não, se depender de mim, a gente vai acabar se beijando. Ele colocou chiclete na boca. A Lara que pediu, tá? Baiana. Vem, amiga. Ah, ela falou que não ia querer dividir. Não ia fazer nada pra ela, tá vendo? Não, não é. Não é assim. Ah, vai lá. Não ia querer dividir namorando, né? Baiana. O que ela vai fazer? Deixa eu ver. Eu tô chocada, esse canal tá indo muito pra frente, meu pai amado. Chega. Pronto, vai pro seu lugarzinho, Ana. Tô chocada. Vai, Vanessa, sua vez. Eu vou botar o canto aqui. Ei, Renato. Do nada, você vem trabalhar, hein, Renato? Vai. Amarelo, Vanessa. Ah, sou eu? Não, joga de novo. Muito bom, muito bom. Rosa, Ana. Gente, a Ana tá aqui, tá? Aí, agora é esse, né? Eu quero que tá a Ana. Dois. Lamber. Meu Deus. Você aonde vai lamber? É. Um. Pescoço. Que gracinha essas meninas. Eu, Lamber, você ou não? Olha! Mano! Mano! Camila, sua vez, vai. Eu quero ver esse canal, tá muito pra frente, mostrando beijos leves. Não, aquele ali primeiro? Seis. Primeiro, mão. 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 Se for quatro, anula, hein? Ou cinco também. Três. Morder. A mão. Eu vou morder a mão. Vai. Do verde. Você escolhe. Não é ele? É ele. É. Morder essa mão. Uma mordidinha na mão. Ah, que gracinha. A carinha dele, meu pai. Vai, Lari, eu confio em você, hein? Só falta a Lari, do jeito que é cagada, tirar o Renato, quer ver? Renato, quase. Ela mesmo, quer ver? Não, pode jogar de novo. Gente, quem que a Lari vai tirar? Azul. Camila. Olha, que ele começou, então. Olha! Seis. Mão. Tira quatro. Quatro ou cinco. Quatro, 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 quatro. Feita-se-líquo, ah! Qual é o que ele tá aqui olhando? Adoro! É, beijo de língua. Quatro, Lê. Beijo de língua. Uai, por quê? Deixa eu ver, você não quer beijar a Camila? Eu tô achando muito franho ela não querer beijar a Camila. Vai, gente. Quanto segundo? Cinco. Calma. Um, dois e foi. Olha! Um, dois, três, quatro, cinco. É, beijo. É, beijo. Eu me achei tão, mas se quiser fosse. É. Vai, Renato. Qual que é o primeiro? Lássico. Gente, eu tô chocado que a gente tá trabalhando. Trabalho é bom, né? Lássico. Vermelho. Lássico. Vai beijar a Lásri. Vai beijar o homem. Você é léssico ou bi? Léssico. Vai beijar o menino. Vai, joga. Vem direitos aí. Meu Deus. Quatro. Orelha. Só que se esse tirar o quatro ou o cinco, anula a orelha. Vai. Gente, eu tô torcendo pra tirar quatro ou cinco. Eu também. Quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Morder a mão da Lari. É a mão? Não, é a orelha. É a orelha? Qual que é aquele? Quatro? Quatro. Orelha, é. Morder a orelha dela. Gente, quase, hein, Lari. Você vai beijar um menino hoje, hein, Lari. Baiana, arrasa. Última rodada. Eu quero ver gritaria. Não vale chorar. Vai. Vai. Tô nervoso. Amarelo. Vanessa. Ela me quer assim. Eu também acho. Vai. Azul. Chupar. Azul, não. Acende. É que eu tava olhando esse azul aqui, ó. E eu falei azul. Vai. Dois. Dois. Boca. Chupou minha boca? Ih! Calma, deixa eu ver. Fica aqui, Vanessa. Calma, que eu tô muito nervoso. O que que eu tô, Gi? Tô nervosa. Calma! Calma, eu tô nervoso. Pera que eu vou gravar. Gente, eu tô muito nervoso. Calma. Calma. Pera. 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 Calma! Olha lá, tirou. A Vanessa. Que que ela vai fazer? Chupar meu beijo. Boa sorte, vai. Nossa! Ufa! Mais um canal, galera. Vai. Sua vez, Vanessa. Arrasa. Vai, Vanessa. Eu quero bem gritaria. Vamos lá, hein? Vai, eu quero um bem legal. Verde. Renato. Renato. Ai, você tá aqui, tá, hein, Renato? Bora lá. Vou beijar, vou beijar. Um. Três. Três. Morder. Vamos ver aonde ela vai morder, Renato. Tem que cair quatro ou cinco nesse, anula, né? Aham. Ai, meu Deus. Seis. Mão. Ai, a mão. É? É? É. Olha. Vai, Lari. Que era um bem legal, hein, Lari. Mostra aí, pra quê que você veio, hein? Um. Pescoço. Quatro. 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 Três. Morder o pescoço. Ela tá gostando, hein, Gi? Da Ana. Aaaaah. Mas ela tem muito casal, né? Nossa! É? Chocada. Vai, Camila, arrasa. Eu quero ver, ó. Gritaria. Choradeira, né, Gi? É, mas... Sim. Seis, a mão. A mão está perseguindo. Não é possível. Beijar a mão. De quem que ela vai beijar essa mão, hein? De quem ela quiser? Você pode escolher. Eu vou escolher do meu último beijo. Olha! Tá querendo? Tá querendo? Tá querendo? Tá querendo? Fica intimida agora também. Por isso que ela tava brigando, Gi, a Camila anda ali. Vai, Renato. Arrasa. Última, hein, Renato. Quero ver você, hein, Renato. Brilhar. É, Ana? Não, eu. É, então joga de novo. Gente do céu, eu tô muito nervoso. É vermelho. Eu também. Rosa, Ana. Quero vermelho, esquece. Ai, Ana, será que vocês vão me beijar de novo? Tanto faz a ordem dos fatores, não altera o povo. Vai cair quatro, gente. Três. Morder. Vai morder o quê? Dois. A boca. É. É. Ele tá rindo, Gi. Ele é bom. É. Tchau, gente.